Oi, tudo bem? Bem-vindos ao meu primeiro vlog em Gramado, o primeiro de muitos, e hoje eu vim mostrar um pouquinho da cidade e principalmente do Lago Negro para vocês. Vamos lá! Páscoa já passou, mas aqui em Gramado o centro ainda tá cheio de decorações, de coelhos, ovos... Uma coisa que eu notei aqui em Gramado e que eu gosto muito, muito em uma cidade, é que é um lugar muito arborizado. Para todo lugar que você olha tem árvores, tem plantas, flores e várias borboletas. Música Música Paramos um pouco na loja da Mucle no centro de Gramado para comprar esse alfajor e esse chocolate quente. Estava muito bom, o melhor que eu já tomei. Música E depois disso, tomamos o caminho para ir ao Lago Negro. Passamos na frente do Mini Mundo também. Música E eu achei lindo demais esse castelinho. Música Como nem tudo são flores em Gramado, a gente acabou se perdendo e dando muitas voltas até achar o Lago Negro. Demorou, mas olha essa vista que linda! Música 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 E sim, algo que me impressionou muito no Lago Negro são os patos. Música Tem tanto esse gancho, esse cisne gigante aí, tanto outros vários patinhos andando pela grama, pela água, que são muito, muito fofinhos. Música 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 Então foi esse o vlog, espero que vocês tenham gostado. Caso queiram ver mais novidades, se inscrevam aqui no meu canal no Youtube, e me sigam no Instagram, sujubacrase. Até o próximo vídeo e tchau! Música